e hoje compartilho com você essa receita de massa com salmão mas na versão defumada receita prática deliciosa e fica pronto em somente 20 minutos enquanto o macarrão cozinha a gente vai preparando o molho em uma frigideira coloca um pouco de manteiga em seguida acrescente a cebola picadinha você vai deixar ela refogar com cuidado para não queimar na descrição do vídeo você encontra todos os ingredientes para preparar essa receita quando a cebola estiver nesse ponto aqui já esbranquiçada aumente a temperatura e adicione o vinho e você vai deixar evaporar todo o vinho todo esse líquido aqui e só depois vai adicionar o creme de leite e se você não tiver o creme de leite você vai poder utilizar um pouco de leite e farinha de trigo ou amido de milho mas bem pouquinho porque a intenção aqui não é deixar aquele molho mais grosso ele vai ficar delicado tempere com um pouco de sal e pimenta rosa se não tiver pimenta rosa pode ser pimenta do reino mexa em seguida acrescente o salmão defumado cortado em tirinhas em cubinhos como você preferir deixe cozinhar por mais ou menos uns três minutos e se você está gostando desse vídeo não esqueça de deixar um like aqui pra mim e aproveitar para se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito pois toda semana você encontra receita nova aqui no canal adiciona o macarrão e aí você vai misturar bem deixar ele refogar aqueles dois minutinhos para finalizar a cultura e para incorporar todos os sabores todos os ingredientes finalizo com um pouco de salsinha o ideal aqui seria folhas de endro é a combinação perfeita para o salmão e você pode adicionar ainda um pouquinho mais de pimenta rosa e agora é só desligar o fogo e servir servir em pratos individuais ou em uma travessa ou mesma panela eu servei em pratos individuais finalizei decorei o prato com pimenta rosa e folhas de satureja montana a satureja montana é uma erva aromática antiga de origem mediterrânea e dependendo de onde você mora aí no brasil é fácil de encontrar mas se você tiver o endro é a combinação perfeita para o salmão como eu já disse anteriormente espero que você tenha gostado desse vídeo eu vou ficando por aqui a gente se encontra no próximo vídeo tchau